Como já te antecipávamos, informação de momento, saiu a sentença de Daniel Alves, ex-jogador, condenado por agressão sexual. A pena foi de 4 anos e meio de cadeia e o jogador, ex-jogador, ainda terá que pagar 150 mil euros à vítima. Informação de momento para você, aqui ligado no Novo Dia, sentença já proferida contra Daniel Alves. Jairo Nascimento, aqui no estúdio ao meu lado, e lá em Barcelona, temos o Renato Paim, em conexão com a gente, trazendo as informações e o detalhamento dessa sentença. Lembrando, né, Jairo, que no caso, havia o pedido de condenação por parte do Ministério Público de 12 anos de prisão para Daniel Alves, enquanto... 12 anos, na verdade, a pena máxima, a defesa da vítima pedia a acusação, no caso, pedia essa pena de 12 anos, e o Ministério Público falava em 9 anos de prisão a Daniel Alves. Agora temos a informação, sentença proferida, 4 anos e meio, essa é a pena do jogador. É importante a gente destacar também o valor dessa multa, de 150 mil euros, mais de 800 mil reais. Ele já havia depositado esse valor na expectativa de que o pagamento dessa multa servisse para atenuar essa pena, que poderia ter o seu prazo reduzido, levando em consideração o pagamento da multa, por conta dos danos causados à vítima. Portanto, ele já havia feito o depósito desse valor. Nós tínhamos a acusação, a defesa, portanto, desta mulher, que à época tinha 23 anos, pedindo a pena máxima, que na Espanha, para crimes de agressão sexual, é de 12 anos de detenção em regime fechado. Quando houve a manifestação do Ministério Público, depois da investigação, no momento da denúncia, eles pediram que Daniel Alves fosse condenado a 9 anos de prisão em regime fechado, o pagamento de 150 mil euros como multa e mais 10 anos em regime condicional. Ou seja, ele ficaria sob supervisão da justiça por um prazo de 10 anos. Do outro lado, a defesa de Daniel Alves, é claro, pedia a absolvição do jogador de futebol. Sabendo da dificuldade, por conta do volume de provas que nós explicávamos agora há pouco, eles pediam, portanto, então, tentavam trabalhar com a tese de reduzir um pouco desta pena solicitada pelo Ministério Público, para que ele cumprisse menos anos, alegando que ele estava alcoolizado, que não havia domínio ali das suas emoções, das suas atitudes, e por conta disso fez o que fez. Esse era um ponto, inclusive, uma estratégia da defesa de Daniel Alves, que era trazer a questão da ingestão de bebida alcoólica como um atenuante dessa pena. A conferir os detalhes dessa sentença, porque temos aí uma condenação de 4 anos e meio, Daniel Alves já está há mais de um ano detido, há um ano na prisão. A conferir se esse atenuante, ele foi considerado pela juíza. Exatamente. Ao que tudo indica, sim, por conta dessa redução do prazo comparado àquilo que o Ministério Público havia solicitado. Então, quando eles vão fazer essa dosimetria da pena, a medida do volume da pena da qual ele tem que cumprir, a gente acredita, essas informações ainda não foram confirmadas, mas que isso foi, sim, levado em consideração. Não à toa que, durante os depoimentos, nós tivemos três dias. No primeiro, fala a vítima, falam testemunhas favoráveis à vítima. No segundo dia, foram ouvidos testemunhas favoráveis a Daniel Alves, incluindo o da atual esposa dele, a Joana Sanz, de amigos, funcionários da boate e várias pessoas em seus depoimentos, nesse dia, disseram que ele estava muito alcoolizado. Ele mesmo disse que antes de ir para a boate Sutton, havia se encontrado com amigos, tinha ido para um jantar, um restaurante, lá havia bebido vinho e depois uísque. E depois, na boate Sutton, ingerido mais bebida alcoólica, porque aquilo acontece já mais para o final da madrugada, né? A agressão sexual acontece mais para o final da madrugada. Ao que tudo indica, isso contou muito nesta decisão ou algum outro, até no antes, pode ter sido levado em consideração. Mas a gente não pode deixar de lembrar também que ele está preso preventivamente desde janeiro do ano passado, porque havia indícios e risco da fuga de Daniel Alves. Se ele volta para o Brasil, aí nós teríamos um caso similar ao do Robinho, que estaria, por exemplo, respondendo a um crime ou até condenado, como foi o caso do Robinho, na Itália, mas que aqui no Brasil, por enquanto, não está cumprindo a sua pena. Bem-vindo.